Pessoal, Feira Lívia de Paraminho, olha o movimento, sábado, melhor feira da região, melhor feira da Bahia Estamos aqui na barraca de Benho, só coisas deliciosas, vamos mostrar a vocês um pouquinho Olha só, aqui tem chiringa de várias qualidades Essa aqui tem erva doce, olha, é uma delícia E ele aqui, além de ser saboroso e de boa qualidade, o preço é o mais barato Também tem jatobá, bolos, biscozinho, doce, tem de vários tipos, vários tipos de doce Olha só, esse é o curuji E aqui tem, ó Requeijão desnatado, diretamente do Lacicinho Guarambi Requeijão desnatado, esse aqui é diferente, hein? Manteiga Aqui é 40 quilos, manteiga, 15 reais a garrafa 15 reais a garrafinha, ó E essa aqui? 30 reais o litro 30 reais Olha só, e aqui tem vários tipos de doce, ó E a manteiga dele aqui é de qualidade, requeijão de qualidade É o homem que vem mais barato aqui na feira aí, ó Pode vir E você será bem atendido aí, ó Agora tem gente Não, frango na mão dele Tem mais coisa pra cá, ó Essa é a melhor feira da região, pessoal A melhor feira da região é aqui, ó Pará, Mirim, Bahia